Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo com a Leona. Tem tempo que ela não aparece aqui no canal, né Leona? Tava com saudade. Aí eu vim gravar um vídeo com ela, porque eu tinha feito aquele vídeo vantagens e desvantagens e um show show que graças a Deus bombou a gente. Fiquei super feliz com a quantidade de visualizações que aquele vídeo teve e ainda está tendo. Fiquei super feliz mesmo, porque a maioria comentou, a maioria clicou em gostei. Muita gente foi lá na minha página, no meu vídeo, Facebook, pra comentar, pra tirar dúvidas. Embora eu não seja nenhuma profissional na área, eu fiquei super feliz que vocês gostaram do vídeo mesmo, né? E gostaram da raça, né? Que é o principal. Então o que eu tive a ideia? Porque tinha tempo que eu não postava nenhum vídeo, né? Com a Leona, falando um pouquinho sobre como tava o comportamento dela, falando por que eu tosei ela. Algumas pessoas, quando você deve ter ficado na dúvida, né? Mas por que eu tosei a Leona? Se ela tava com aquele pelo tão bonito, né? Muitas pessoas às vezes não tão ali no dia a dia, mas ficam com aquela dúvida, tá? Então eu vou começar por partes. Eu vou falar do comportamento, mas antes eu vou falar por que eu tosei a Leona. A Leona fez um ano agora, tá? Ontem, no caso, ela fez um aninho. E aproximadamente, desde os sete meses, o pelo dela tava caindo bastante. Desde os sete, oito meses, o pelo dela tava caindo demais. Eu escovava frequentemente, só que toda vez que eu escovava, o pelo dela continuava caindo, tá? Sempre ficava, assim, bolos e mais bolos de pelo no chão. Que devia ser a troca, né? Do pelo de filhote pro pelo de adulto, né? Na minha cabeça e na cabeça das pessoas, assim, que eu conhecia, era isso. Só que não passava essa fase, né? Até aí, tudo bem. Eu nunca iria tosar ela por um motivo como esse, né? Ah, o pelo dela tá caindo. Eu vou tosar ela. Não iria fazer por causa disso. Aí, o que aconteceu? Mesmo com esse pelo caindo, a gente foi convivendo, né? Fomos escovando ela o máximo que a gente conseguia. Só que, teve um belo dia que a Leona apareceu com uma infecção no pescoço. Não sei se dá pra mostrar, porque ela tá aqui deitadinha. E eu não quero atiçar ela, que depois ela vai querer ir pro chão. Então, ela ficou com essa infecçãozinha no pescoço, que ficou bem feia. Particularmente, desculpa a gritaria, porque tem gente aqui no quintal, tá? Então, a infecção ficou super feia. E eu tive que levá-la urgente no veterinário. Eu descobri que ela tava já com uma infecçãozinha de pele. E que, quando a veterinária raspasse, né? Pra gente começar o tratamento, tudo bonitinho. Iria ficar, né? Aquela coisa horrível, né? Que ia ficar sem pelo nenhum aqui e o restante do corpo com pelo. Aconteceu que foi devido a isso, né? Dessa doença de pele que ela teve. Devido ao fato também de tá caindo muito pelo. Então, tudo foi assim, dando a certeza que a gente realmente precisava tosar ela. Era o pelo que não parava de cair. Todo dia, pelos e mais pelos pela casa. E nela também, né? Ela daqui a pouco tá até engolindo pelo. E também foi até bom pro verão, né? Que, embora o pelo do cachorro seja bom tanto pro calor quanto pro frio, eu acho, assim, que o pelo tosado, o pelo baixinho, é o melhor pro calor. Na minha cabeça, pelo menos, eu acredito que funciona assim. E, assim, eu achei até que ela fosse, assim, ficar bem diferente mesmo. Quando a gente imaginou na possibilidade dela ficar tosada, que a gente teve que tosar o pelo dela bem baixinho pra fazer o tratamento. Ela ficou uma semaninha, assim, bem mal. Agora, graças a Deus, ela tá melhorando. Então, a gente pensou que ela fosse ficar bem estranha. Mas, graças a Deus, meio que ela ficasse, a veterinária falou, olha, gente, trata ela numa boa, sabe? Finge que tá tudo bem, que o cachorro também sente, né? Quando você fala, meu Deus, o cachorro tá horrível. Mas não, entendeu? A gente até que se surpreendeu, graças a Deus. A gente pensou que fosse ficar de um jeito e ficou de outra forma, tá? E a gente já tá super acostumado com ela, sim. Pra ser bem sincera, eu acho que agora, todo verão, a gente deve dar uma tosa nela. Se não tosar ela completamente, a gente deve fazer aquela tosa leão. Então, a gente tosou a leona por esse motivo, tá? Por um problema de saúde. E, particularmente, gostamos do resultado, sabe? Em relação ao pelo. Não tem mais pelo na casa. Minha avó adorou. Todo mundo gostou por causa disso. É mais fácil pra dar banho nela. Embora eu tenha um soprador, diminuiu o tempo aí pela metade, né? Que a gente gastava, sim, um tempinho grande, né? Pra dar banho nela. Especialmente pra secar, né? O banho nem é um problema. É mais pra secar. E também é bom, né? Porque se o cachorro tiver carrapado, não é mais nessa época de verão, pra achar naquele pelo, a gente tava sofrendo, sabe? Então, agora não. A gente vê de longe. Quando os bichinhos tão subindo, a gente tá vendo e já tá matando, já tá passando remédio. Então, facilitou muito o nosso trabalho com ela. Obviamente, no inverno, a gente vai deixar o pelo dela crescer normalmente, né? Agora a gente só vai tosar quando chegar o próximo verão. Quando chegar, de repente, lá pra novembro, dezembro, a gente tose. Mas faça, de repente, a tosa leão, que não é uma tosa, assim, né? Que muda tanto, né? O cachorro. Então, em relação à tosa, foi isso. E, gente, muitas pessoas me perguntam lá no meu Face, mas, Tayane, você fez o vídeo da Leona, ela era de um jeito? Ela mudou? Como que tá o comportamento dela? Ela ficou agressiva? Embora todo mundo veja lá no Instagram, que ela não tem nada de agressiva, né? Mas as pessoas sempre ficam naquelas dúvidas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. A Leona não ficou, graças a Deus, com nenhum pingo de agressividade. Ela é uma cachorra super dócil, como vocês estão vendo. Esses dias ela tava doentinha, então eu ficava até com dó, sabe? O que eu mais queria era ver ela correndo pela casa, ela brincando com bolinha. E, graças a Deus, já tem uns quatro dias que ela já tá bem ativa, sabe? Que ela tava muito malzinha com essa infecção. Tomando remédio, eu tava vomitando. Eu não vou passar o nome de remédio, gente, porque eu acho que isso é uma coisa bem perigosa. Então, consultem o seu veterinário de confiança, né? Por causa do veterinário do cachorro, né? Consultem uma pessoa de confiança, porque medicação é uma coisa perigosa. Eu não gosto de indicar aqui, tá bom? Mesmo que seja uma... Que nem agora. Hoje mesmo eu comprei uma vitamina pra ela, tá? Porque ela tá um pouquinho abaixo do peso, devido a essa doença. Então, nem isso eu gosto de indicar, porque cada veterinário sabe o que é melhor pra cada cachorro, tá? Aí muitas pessoas perguntam, Ah, mas Tainé, mas ela ficou agressiva? Como é que ela é? O comportamento? Dá trabalho? Tá tendo muito gasto? Então, eu vou responder tudo pra vocês nesse vídeo, tá? Primeira coisa, gente. Como eu já disse, ela não ficou com nenhum pico de agressividade. É uma cachorra super dócil, super carinhosa, bem na dela. Como eu já disse no outro vídeo, ela quase não late. Se ela quase não latia quando era filhote, agora que ela é adulta, aí que ela quase não late mesmo. Só assim, se chegar alguém no portão, ela dá uma latidinha, mas sabe, é aquele cachorro que late rápido. Tem cachorro que late bastante, ela não. Ah, chegou alguém. Ah, deu umas duas, três latidinhas e acabou, sabe? Então, é bem bacana por causa disso. Outra coisa que costumam perguntar, Ah, mas Tainé, solta muito pelo? Como eu já disse, gente, solta muito pelo. Especialmente quando tiver pra trocar, né, o pelo do inverno pro verão, né? Que normalmente nas duas trocas de estação, o cachorro solta mais pelo que o normal. Além de soltar o ano todo, tá? Essa raça solta muito pelo. Na troca de pelo, ele solta mais ainda. Então, por exemplo, eu já estava, assim, levemente enlouquecida. Isso porque não era na minha casa. Eu ficava imaginando assim, meu Deus, quando eu me mudar pro apartamento, como é que vai ser uma loucura de pelo? Então, por isso que eu estou pensando na possibilidade de todo ano, uma vez por ano, dar uma tosada nela. Já estou pensando nessa possibilidade. Coisa que eu não pensava, eu já estou pensando nessa possibilidade, né? Até porque eu já vi como é que ela fica tosada, então eu já estou mais, assim, acostumada, digamos assim. Então, cai bastante pelo, gente. Não tem jeito. Cachorro filhote cai pelo, cachorro adulto cai pelo, acho que cachorro idoso cai pelo, vai cair acho que pela vida toda, tá? Em relação a banho, eu não gosto muito de falar em banho, porque aqui no YouTube, em vários lugares, acho que tudo é muito polêmico, né? A veterinária da Leona autorizou o banho de 15 em 15 dias, e ela falou, gente, não tem nada a ver você secando bem o cachorro, que a gente tem um soprador profissional, né? De uso veterinário, né? Que é usado em pet shop, no caso. Então, não tem problema você dar banho até semanalmente, foi o que ela falou pra mim. É óbvio que cada veterinário vai ter a sua opinião. Eu sigo a minha veterinária, e cada um segue, né? O veterinário que achar melhor. Eu não dou toda semana, porque eu acho que é cansativo pra gente e pro animal também, tá? Só se, por alguma ocasião ela tivesse muito suja, muito fedorenta, alguma coisa assim. Então, eu gosto da banho de 15 em 15 dias, que eu acho que é um intervalo legal, ainda mais no calor, né? Mas vai começar um calor tão grande aí que não sei se a de 15 em 15 dias ela vai aguentar, não. Mas, enfim, eu vou tentar sempre dar de 15 em 15 que eu, particularmente falando, acho que seja a melhor opção pra dar banho nela. Ainda mais agora que ela tá com o pelo baixinho, gente, é super tranquilo. Eu seco ela, acho que em 10, 15 minutos, no máximo. E eu deixo ela super sequinha mesmo. Então, em relação a banho é isso, tá? Eu não mudei a frequência de banhos agora que eu tosei ela. De repente, no calor, eu mude, mas por enquanto ela tá conseguindo se manter limpinha. Em relação a carrapato, gente, essa raça aí, eu acho que hoje em dia a maioria dos cachorros, né? Sempre tem um carrapatinho pra você ter que tirar, um raimedinho pra você ter que colocar. Não tem jeito. A gente costuma aplicar front line, e a gente dá um remedinho também que se chama Mactmax. Mactmax é um negócio assim. Também não recomendo ninguém a comprar, perguntem ao veterinário, tá? Não sei que tipo de problema que isso pode gerar se você dá demais. Ela, por exemplo, não toma sempre. É um remédio que ela toma muito raramente. Porque negócio de carrapato é uma coisa meio complicada. Tem que ter muito cuidado pro cachorro não ter a doença do carrapato. Então, é sempre bom dar uma olhada. Eu sempre tô olhando orelhinha, dentro de patinha. Olhando ela em geral, né? Porque é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado a mais sim, tá? Em relação, gente, a ela brincar como sempre. Ela sempre brinca bem pouquinho. Ela tem os brinquedinhos dela, mas é uma cachorra que não é muito de brincar. Brinca só quando tá assim, sabe? Do nada, dá um estalo, começa a correr, começa a brincar. Mas é uma coisa que logo passa. Não fica o dia todo brincando, não. É um cachorro também que quase não chora. A comida dela que eu tô dando atualmente é a Premier. Algumas pessoas não têm dúvidas em relação... Algumas pessoas também têm dúvidas em relação à melhor ração, né? Pra comprar. Eu gosto muito da Premier. Eu gosto muito da Golden. Não. Ela quer descer, ó. Fica aqui com a mamãezinha que hoje o vídeo é seu, Nini. Eu gosto muito da Premier. Eu também tô dando a Premier. Normal, tá? Pra cães filhotes ainda, né? Porque ainda tem da cães filhotes. Agora a próxima vai ser pra cães adultos. E eu pretendo dar aquela Premier em ambientes internos. Porque as fezes dela têm um odor muito forte. Eu queria até saber se o cachorro de vocês também faz, assim, né? Cachorro grande, né? Porque nem tudo bem que eu sei que não é. Mas cachorro, assim, de porte médio, porte grande, se faz, assim, um cocô fedorento, gente. Porque, sinceramente, a Leona tem um cocôzinho bravo. Vou descontar, viu? Então, eu quero comprar aquela ambientes internos porque falam que realmente dá uma diminuída nesse odor, né? Eu gosto sempre de dar uma Ração Super Premium porque melhora, né? Não tem corante. É uma Ração com uma qualidade superior, né? Do que Pedigree, do que Dog Show, essas rações que estão a dar. Até Ração Premium também é de excelente qualidade. Então, gente, é isso. Eu acho que eu respondi as principais dúvidas, né? Que eu, sabe, eu me senti na obrigação de fazer um vídeo pra vocês falando das mudanças, sabe, de comportamento. E, gente, sinceramente, é uma raça, assim, que eu não me arrependo em nenhum momento de ter comprado ou se você adotou também, gente, tanto faz, tá? Eu, infelizmente, tive que comprar. Mas quem conseguir adotar, então é melhor ainda. Ela é super carinhosa, ela é super boazinha. Eu chego, ela faz uma festa pra mim que vocês não têm noção. Não têm noção mesmo. Eu vou, na verdade, ou eu ou Andressa. É só a gente bater o portão ou fechar o carro que ela ouve o barulhinho que ela já começa a ficar louca, sabe? Ela começa a andar pela casa, pela varanda. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente vai chegando perto de casa, ela já começa, sabe, a ficar eufórica. E é um carinho tão gostoso, mas tão gostoso que eu, sinceramente, não me imagino mais, assim, sabe, sem ela. Ela realmente faz parte da minha vida. Ela fez um aninho ontem, eu fiz uma postagem, lá no Face, dizendo, assim, quanto que ela é importante pra mim, sabe? E realmente, ela é minha vida. Ela é minha vida e a vida do Anderson também, porque ela é super apegada ao Anderson. Então é isso, pessoal. Eu espero, né, que vocês tenham curtido um pouco esse vídeo, tenham gostado de ver como é que tá ali, Ana, tojadinha, né, meu amor? Você tá tojada, mamãe? Tá tojada, é, minha filha. Mamãe ama, mamãe ama você. Ih, ela tá ficando como? Bolada de estar aqui no meu colo. Calma, mamãe já vai botar você no chão. Calma aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ver ela. Outra coisa também, se vocês quiserem um vídeo de como dar remédio pra cachorro, porque eu descobri uma técnica bem bacana pra dar remédio pra ela, tá? Ela tomou bastante comprimido esses dias e agora tá tomando vitamina, né? Acabou o comprimido, toma vitamina. Ah, e se vocês quiserem um vídeo, eu faço também. É super simples, né, mas às vezes as pessoas têm dificuldade, eu tinha muita dificuldade de dar comprimido pra ela, até que o Anderson me explicou direitinho e eu acho que eu peguei legal. E outra coisa, se vocês quiserem um vídeo mostrando as coisinhas dela, que uma menina tinha comentado lá no meu canal no YouTube, ah, Tayane, faz um vídeo mostrando as coisinhas da Leona. Ela não tem tanta coisa, né? Coisa fofa, ela praticamente não tem, ela tem mais assim, coisas de uso pessoal, tipo, shampoo, tem remédios, essas coisas assim, entendeu? Coisinhas fofas, ela tem bem pouca, mas se vocês quiserem, eu faço o vídeo sem nenhum problema, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da Leona, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, eu respondo pra vocês aqui nesse vídeo, embaixo desse vídeo, nos comentários, ou no blog, ou no meu canal, vão lá na minha fanpage, né, na fanpage Tybeauty, que eu sempre tô postando alguma coisa dela, ou no meu Facebook pessoal, eu vou deixar o link do meu Facebook aqui, porque muitas pessoas vão lá, tiram dúvidas, e eu também tiro dúvida com essas pessoas, né, porque eu não tô aqui pra ensinar, eu tô aqui pra aprender junto com vocês. Então se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem me passar alguma informação que eu acho bacana, é só comentar lá que eu vou responder, que eu vou conversar no meu prazer mesmo, tá bom? Mil beijos pessoal, fiquem com Deus, espero muito que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei e de divulgar pros seus amigos, tá bom? Então, tá tchau Leona, fala assim, tchau gente, fiquem com Deus, tchau, 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 Obrigado.